Olá, toda classe inteira brasileira está sendo bombardeada por eleitores do Jair Bolsonaro nas redes sociais não só por eleitores como por muitos robôs, robôzinhos que são aquelas pessoas que colocam somente uma postagem negativa ou rester e depois tomam conta da postagem, passam a ser 500, 1000, 2000 pessoas foi assim com Marília Mendonça, foi assim com Caetano Veloso, foi assim com Anitta e agora também foi com Sandy ela teve um nome envolvido em uma farsa, uma fake news da campanha do presidenciável Bolsonaro é que a campanha do Bolsonaro exibiu informação onde Sandy teria pedido apoio para a campanha de Bolsonaro entre aspas, a postagem dizia, quem me conhece e acompanha minha vida e minha carreira desde criança sabe perfeitamente o porquê de eu concordar com os valores defendidos por Bolsonaro porém, isso não ficou assim, Júnior, o irmão da Sandy já declaradamente fez campanha contra, faz campanha contra o Jair Bolsonaro e postou vários vídeos já nas redes sociais, porém somente agora, depois que a campanha do Jair Bolsonaro teria usado essa declaração que teria sido feita no dia 18 de agosto em um show da Sandy em Curitiba a assessoria de imprensa da cantora revelou que nunca existiu esse show que sequer Sandy fala de política mas, circula nas redes sociais, outra possível fake news, onde Sandy diz que jamais que se é um candidato em quem ela não votaria, esse é Jair Bolsonaro e aí, você concorda com a Sandy em não votar no Jair Bolsonaro apesar dela não ter aderido ainda a campanha, ele não ou você concorda que ela pode ter feito esse show, mesmo esse show não tenha existido ela fez essa declaração em algum canto e alguém pegou e fez essa postagem o que é que você acha das cantoras estarem contra o Jair Bolsonaro? manda seu recado, manda sua postagem, diz aí se você gostou, se você não gostou bloco social, até o próximo vídeo, tchau, tchau e aí e aí e aí e aí e aí